Música E aí Fala aí molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês Um vídeo aqui pra nos falarmos dessa vez sobre PS 2022 Não tá cedo, não tem que falar que tá cedo pra falar sobre o jogo Porque o jogo até já foi anunciado né pessoal Já tivemos até um teaser trailer sendo liberado quanto a ele alguns meses atrás Então já temos muitas informações pra falar sobre ele E sim pessoal, na última semana o produtor do PS 2021 Manorito Osoda falou sobre o motor gráfico no PS 2022 Esse vídeo será dividido em duas partes Iremos falar sobre ele na antiga geração de consoles No PS4, no Xbox One e também sobre ele no Playstation 5 e no Xbox Series X Ok pessoal, então fica ligado nesse e no próximo vídeo Porque se eu falar sobre os dois, num vídeo só vai ficar muito longo e vai ficar muito repetitivo Então fica ligado nesse e nos próximos vídeos que sairão aqui nas próximas semanas Porque nós iremos falar já sobre PS 2022 né pessoal Então fiquem de olho né mano Fiquem de olho que como vocês sabem Todas as forças estão voltadas para a produção desse novo game Que sairá em breve, sairá no ano que vem Para todos nós estarmos jogando E será que ele foi cancelado para a antiga geração? Será que não será lançado? Sim pessoal, é só uma pergunta que eu recebo demais E sim, já tivemos informações oficiais de como o jogo irá funcionar no ano que vem Para essas plataformas Então fica ligado até o final do vídeo que eu vou explicar tudo bem para vocês Então lembrando, clica no gostei aqui abaixo Se inscreve aqui no canal para não perder mais nada do que irei trazer para vocês nos próximos dias pessoal E vamos aqui falar o que vocês querem saber Bom, como vocês sabem O PS 2021 ainda assim está com a Fox Engine Inclusive não teve grandes modificações em relação ao ano anterior, o PS 2020 E tivemos sim um anúncio oficial feito por base da Konami Através de um teaser trailer revelando sim Que o PS 2022 já virá com a Unreal Engine E sim, já tivemos pronunciamento oficial feito por parte do produtor do game Manori Soussouza sobre como irá funcionar no próximo ano E exclusivamente para o PlayStation 4 e Xbox One Ele já disse sim sobre isso E muitas pessoas estão com a dúvida se o jogo virá ou não para essas plataformas Porque como vocês sabem, eles estão voltando todas as forças para a produção desse game Então, seguindo a lógica, tem uma possibilidade de isso acontecer E muitas pessoas, por exemplo, que não tem condições financeiras de já nesse ano Evoluir, progredir e poder comprar o PS5 ou Xbox Series X Irão se inspirar apenas o PS 2022 para poder voltar a jogar o PS para o PlayStation 4 e o Xbox One Mas fique tranquilo, amigo, que eu tenho uma péssima notícia para vocês Sim, péssima notícia Porque, na verdade, eu tenho uma boa ou a ruim Deixa eu escolher qual eu falo primeiro Tá, vamos falar a boa primeiro, né, velho? Vamos falar a boa Ao contrário do que muitas pessoas pensavam O PS 2022 segue confirmado, pessoal, para o PlayStation 4 E o Xbox One, ele não parará de lançar já no próximo ano Então ele será lançado em oficial Sim, o PS irá sair Não será um patch, não Será o PS 2022, ele será lançado para essas plataformas É óbvio que ele não pararia de lançar assim de um ano para o outro Eles irão sim lançar mais alguns anos do PS Para aí sim estudar apenas a possibilidade de lançar apenas para o PlayStation 5 e o Xbox Series X Eles já não irão fazer essa progressão e transição assim dessa forma tão brusca Porque eles têm o conhecimento de que muitos consumidores ainda assim gostam de jogar o PS E irão continuar na antiga geração Então é claro que isso seria um tiro no pé Parar de lançar para o PlayStation 4 assim de um ano para o outro E perder um número absurdo de vendas Porque eu tenho certeza, porque os jogos virão muito caros ano que vem Não é todo mundo que vai ter condições financeiras tanto de mudar para o PS5 Como de comprar o PS e o FIFA, né velho? Então eles irão sim continuar lançando para o PS4 e o Xbox One Pelo menos por mais 3 anos Eu diria para vocês que até a versão PS 2024 Isso deve acontecer, né pessoal? É o que eu acredito Acho que a partir de 2025 eles já irão parar de lançar para o PS4 e o Xbox One Mas o que acontece? Essa foi a boa notícia, né cara? A boa notícia, excelente notícia O jogo irá continuar saindo nos próximos anos para a antiga geração Mas se você está esperando o PS 2022 para ter grandes modificações e poder jogar o jogo Peço uma notícia para você também, amiguinho Por quê? Porque eles anunciaram que a Unreal Engine irá chegar apenas para o PS5, né pessoal? Apenas o PS5 e a Xbox Series X irão possuir esse motor gráfico no próximo ano Então basicamente como é que irá funcionar para o PS4 e Xbox One? Sim pessoal, infelizmente esses consoles irão prosseguir com a Fox Engine Não terá uma modificação de Engine Não terá um motor gráfico renovado Então irá prosseguir o mesmo motor gráfico Sim, se isso para vocês já era uma notícia ruim Eu tenho mais uma para você Bom pessoal, até o PS parar de ser lançado para o PS4 e o Xbox One Ele será lançado no estilo desse ano, sim, no estilo Season Update Então todos os anos teremos o Season Update para o PS4 e o Xbox One Não teremos modificações muito feitas, muito grandes nesse game, né? Claro que terá modificações e mudanças de um ano para o outro A Unreal Engine vai lançar exatamente a mesma versão, né pessoal? Irá continuar saindo as DLCs, o pacote de dados Mas é claro que será tudo muito, muito, muito reduzido em relação ao PS5 e Xbox Series X, né pessoal? Então vocês vão receber todos os anos no Season Update Então se você está esperando o PS 2022 para poder voltar a jogar o PS, mano, péssima notícia, né cara? O jogo irá continuar sendo da mesma forma como foi nesse ano Se você quiser de fato voltar a jogar o PS no próximo ano, você terá que garantir o PS5, né velho? Porque caso ao contrário, você irá continuar recebendo a mesma coisa que você recebeu, né velho? É claro que vai ficar enjoativo, mas eles vão aderir a mesma forma de lançamento como que fez a EA Sports no Xbox 360 e no PlayStation 3 Em que eles incluíram grandes melhorias, grandes novidades, inclusive a transição da Ignite para a Frostbite Apenas para a nova geração de consoles E a antiga prosseguiu até parar de ser lançado com a Ignite, né pessoal? E isso que a EA Sports ainda continuou muitos e muitos anos lançando Foi até versão FIFA 19 Enquanto isso, o último do PS foi no PS 2018 Mas muito pelo contrário do que a EA Sports Eles continuaram incluindo modificações e melhorias para as antigas gerações, né pessoal? Eles continuaram sim incluindo muitas novidades para o jogo Não mantendo o jogo na mesma base do ano anterior Incluindo as mesmas modificações que eram feitas para o ano que vem É claro, de forma muito reduzida Melhorias gráficas, mas não um salto tão grande quanto da nova geração Mas eles sempre incluíam modificações E vocês sabem que um pronunciamento oficial feito para o Barrios Underbunswick Quando ele ainda assim era genente de PS aqui na América Latina Ele deixou claro sim que isso limitava demais a produção do game Por isso que eles não conseguiam trabalhar em um novo modo inovador Como o modo história, por exemplo Porque o trabalho feito por conta da antiga e da nova geração Feito principalmente pela base Que eles não tem muitas condições financeiras Não tem uma grande equipe por trás disso Então isso limitava demais as novidades que eles incluíam para a nova geração Então eles já falaram mesmo que esse ano será diferente Essa transição de plataforma será diferente Eles não irão cometer o mesmo erro, né? Apesar de eu não considerar erro Eles deviam se ter uma equipe maior, né, velho? Quem sabe? Porque eles gastam um caminhão de dinheiro para licenciar essas equipes da Europa Então eles deveriam se investir no game Não apenas em parcerias E como eu falei para vocês, né, pessoal? Isso limitava demais eles a produzirem um grande cartel de novidades para a nova geração Enquanto a EA Sports incluía muitas coisas como o The Journey A economy não fazia nada, né, velho? Não fazia nada Inclusive os modos de jogo continuavam escassos Uma estrelato, uma estreliga, a mesma coisa Então eles falaram assim que esse ano será diferente, né, pessoal? Então o jogo será basicamente Season Update Eu não posso falar para vocês como funcionarão os modos de jogo Como a Master League e o Homem Estrelato Se funcionarão também como Season Update Como foi esse ano, que não incluiu nenhuma novidade Eu, sinceramente, espero que não, né, velho? Espero que não Se não for para incluir novidades gameplay Que é o que dá para entender, né, pessoal? Porque, inclusive, eles já irão voltar o seu foco Para a nova geração de consoles Se não for para incluir mudanças No sentido da gameplay e da jogabilidade Grandes modificações assim Principalmente no quesito gráfico Que incluam, pelo menos, as novidades do modo de jogo Como são feitas também para a nova geração Como a EA Sports fez, né, pessoal? A EA Sports não deixou a antiga geração de lado Continuou incluindo modificações para a Master League E também para o Homem Estrelato da antiga geração Então esperamos que a Konami também faça isso E não inclua grandes modificações para a Master League Na antiga geração fique essa mesma coisa que está se apresentando Eu acho que isso não vai acontecer Eu acho que eles irão, sim, continuar incluindo modificações Para a antiga geração dos modos de jogo Assim como será feito também para a nova Eu acho que irá ficar algo bem parelho As duas plataformas O único conhecimento que terá diferença São, sim, em relação ao season update Que será feito em quesito gráfico Jogabilidade Que na antiga geração não terá grande melhoria Mas, é claro Nem tudo é flores, né, pessoal? Se eles irão fazer essas modificações Eu acho que o preço do jogo Irá voltar nas alturas, né, mano? Porque eles irão continuar incluindo novidades A menos em sentido gameplay, em sentido gráfico Que isso continuará a mesma coisa Mas eu acho que a partir do próximo ano Devido a essas melhorias que terão na antiga geração O PS irá, sim, alavancar um pouco mais o preço Acho que não continuará sendo vendido a 170, 160 reais Não, eu acho que irá voltar 200 reais 230, por essa faixa de preço Eu acho que será vendido no próximo ano Mesmo sendo um season update Então vocês têm que estudar demais o que vocês vão fazer Se irão comprar a nova geração de consoles Se irão comprar um PS5, Xbox Series X Irão prosseguir no PS4 Continuando, sim, comprando o PS Season Update Vocês têm que ver melhor como é que vocês irão fazer isso Porque se vocês estão esperando O ano que vem, como eu falei pra vocês Pra poder voltar a jogar o PS Nessas atuais gerações de consoles Vocês estão dando um tiro no pé Porque não vai mudar nada Vai continuar a mesma coisa E será mais um season update sendo lançado Então, infelizmente, é assim que nós temos que nos virar, né? É claro que se nós morássemos em outro país Isso já ficaria bem mais viável Porque aqui no Brasil O preço dos consoles novos estão um absurdo Estão dez vezes mais do que nos Estados Unidos, por exemplo Mas, infelizmente, é com o que nós temos que lidar, né, pessoal? Então, realmente, fica tudo um pouco mais inviável Fica um pouco mais difícil de tudo acontecer De tudo fluir aqui no nosso país Mas eu vou ficando por aqui, pessoal Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né, mano? O vídeo esclarecedor, informativo e oficial aqui pra vocês Então já deixa o seu gostei aqui abaixo Também se você é novo, mano Se inscreve aqui no canal Porque vocês vão conferir todas as novidades Do que sairão tanto de PES 2021 Quanto as suas atualizações PES 2022 Porque, apesar de tudo, não está cedo Pra nós falarmos sobre o jogo, né? Porque nós já temos muitas informações sobre ele Oficiais Então fica de olho aqui no canal Porque eu irei trazer tudo pra vocês Nos próximos meses Eu ficando por aqui, pessoal Até a próxima E... Falou! E...